Marcelo Gomes, se vocês já conhecem, se não conhecem eu apresento. Ele é responsável por filmes como Cinemas, Meninos e Urubus, Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo, Era Uma Vez Verônica, Homem das Multidões e agora Joaquim. Por que Joaquim se juntou à sua filmografia? Olha, o filme é interessante, começou com um convite. Uma produtora da Espanha queria realizar uma série de filmes sobre os libertadores das Américas para comemorar os 200 anos das guerras libertárias nas Américas e do Brasil, eles me convidaram. E eu falei para eles, olha, eu adoro o cinema histórico, o primeiro filme que eu trabalhei como roteirista se chama Madame Satã, que é um filme histórico, o primeiro filme que eu roteirizei e dirigi, como você leu aí, o Cinema As Pinhas e Urubus, é um filme histórico, eu adoro o cinema histórico e eu falei para ele, olha, se eu tiver total liberdade para construir um filme sobre o nosso herói Tiradentes, eu topo, e ele me deu total liberdade. E a partir daí eu fui me instrumentalizar, lendo um pouco sobre a biografia do Tiradentes, os historiadores não têm um consenso, cada um pensa algo sobre ele, tem muito pouca documentação sobre o nosso Joaquim, mas o que me interessou é imaginar como esse homem comum, que viveu no Brasil colonial, que era um Brasil cruel, desumano, que cometia genocídio com os índios, escravizava os africanos, os colonizadores chegavam aqui, exploravam toda a riqueza, levavam a riqueza para o país deles, não deixavam nada aqui. Como é que esse cara, que era funcionário da coroa portuguesa, muda de paradigma e vira um revolucionário, um revoltoso, numa sociedade que era o salve-se quem puder? E você teve que imaginar isso, porque não existe uma biografia, não existe um documento histórico, não existe dados históricos que digam isso. E aí o que eu pensei? Eu pensei que, na verdade, eu quis refletir nesse filme sobre a gênese do herói. Eu acho que o herói não é alguém que messianicamente é decidido ser o herói da pátria. Eu acho que você comete um ato heróico, dependendo das circunstâncias da sua vida e como você reage a elas. Isso é que faz você cometer um ato heróico. E eu transformei o nosso Tiradentes, o Joaquim, em um brasileiro comum que comete um ato heróico. E eu acho que talvez isso é o elemento revolucionário no meu filme, é que qualquer pessoa pode cometer um ato heróico. E ele comete. E ele comete porque ele tem acesso, ele se comunica com pessoas, ele se envolve até emocionalmente com pessoas que estão vivendo o lado mais cruel do colonialismo. os índios, os mestiços e os africanos. E se apaixona por uma africana. E a partir daí sente o lado mais cruel da colonização. E começa a sua mudança de paradigma a partir de frustrações profissionais, frustrações pessoais. E a partir daí de uma compreensão de toda a sociedade e da crueldade da colonização. Existem elementos históricos ali, porque eu sei que você teve uma colaboradora, né? Exato, exato. O Joaquim, ele era o férias da coroa portuguesa. Ele tinha esse desejo de ser tenente. Está aí nos autos da devassa, que é o julgamento dele. Ele dizia, eu queria ser tenente e sempre existia alguém que era tenente na minha frente, porque era filho de... ou filho da... Ele disse isso. Que fulano foi tenente, na frente dele, outro fulano... Existia um nepotismo que deixava ele muito revoltado, naquela época. Existia também uma corrupção que deixava ele muito revoltado, naquela época. Agora, foi muito bom também descobrir elementos do cotidiano do Brasil colonial, do dia a dia do Brasil colonial. Como as pessoas se relacionavam, como elas comiam, como elas faziam fogo. E eu queria trazer esse cotidiano para dentro do filme, para o filme não ser um relato histórico oficial. e sim uma crônica do século XVIII. Por isso que a Laura de Melo e Souza, que escreveu livros como os Desclassificados do Ouro e História da Vida Privada, que ela fez uma organização da História da Vida Privada, que conta momentos desse dia a dia do Brasil colonial. E ela depois veio a ser a consultora histórica do filme. Então, era o Joaquim, um personagem comum, vivendo nesse Brasil colonial. E eu tive tempo de refletir sobre o Brasil colonial. Tive tempo até de construir um hip-hop do século XVIII, que eu não vou contar para vocês o que é que é. Mas, eu tive tempo também para refletir que as fraturas sociais do Brasil colonial estão presentes até hoje. O passado nosso está vivo no presente. E eu queria fazer um filme que o passado estivesse vivo. Por isso que a câmera está na mão. A câmera invade os ambientes, invade a privacidade dos personagens. A câmera está sempre viva. A direção de arte é viva, precária. O figurino é precário para mostrar a precariedade daquela vida daquelas pessoas. Porque a precariedade era real na vida daquelas pessoas. Em alguns filmes da BBC, você pensa que não é precário. Alguns filmes que têm uma ideia de cinema histórico engessado, plastificado, e até parece um museu de cera certos filmes históricos. Eu queria dar vida a esse passado. Então, eu acho que os personagens deveriam ser contraditórios, porque todo ser humano é contraditório, com desejos muito pessoais, individualistas. E eu acho que está tudo ali. Eu acho que eu não desmistifiquei um herói, e sim eu humanizei talvez um herói. E qual foi o confronto entre o Tiradentes do seu imaginário, de menino que aprendeu a história do Brasil, e o Joaquim que você conheceu agora? Engraçado, nos anos 70, quando eu comecei a estudar história, a gente vivia a ditadura militar. E eu abri o livro de história e vi aquela imagem do Tiradentes, e eu pensava que era Jesus Cristo. Eu construí essa confusão entre Jesus Cristo e... Eu também gostei da nossa geração toda. Mas isso não é à toa. Existia um desejo de mitificação desse personagem. Então, não é à toa que também a primeira coisa que eu faço no filme é cortar o cabelo dele. Por questões que vocês vão descobrir quando assistirem o filme. Então, o que eu quis é humanizar essa pessoa em todos os aspectos, porque aquela história que a gente via era uma história de personagens mitificados, endeusados, não tinham contradições. E pior, nos distanciava deles, a gente não tinha nenhum interesse por eles. É lógico que o meu filme é uma ficção. É uma ficção. Mas eu acho que o cinema é uma grande mentira. Mas é uma mentira que nos ajuda a compreender muitas verdades. Eu acho que esse filme fez eu compreender muito do Brasil. Compreender muito do presente do Brasil. e começo a imaginar talvez caminhos para o futuro. E eu espero que todo mundo que assista esse filme saia dele com o sentimento igual. Que a gente precisa sempre voltar ao passado para entender essa crise política existencial que a gente vive agora. Se a gente vive essa crise política hoje, uma coisa que tem gênese, que a gente vê presente lá no filme, você acha que é fácil da gente se desprender dela já que a gênese da nossa nação é quebrada da forma como foi com a exploração da terra e do homem como foi? Eu acho que tem uma questão que é primordial. O que eu senti naquele Brasil que foi se constituindo era o desejo da exclusão. o colonizador desejava excluir, não incluir aquela população. Excluir o autóctono, excluir o índio, excluir os mestiços, excluir os africanos que chegavam aqui na condição de escravos. Era um processo de exclusão. E vai surgindo uma elite ali que copia muito esse pensamento colonizador. Eu acho que esse processo de descolonização está dentro da nossa carne. A gente todo dia tem que tirar esse processo de descolonização da gente mesmo. Não é à toa que o Joaquim todo o tempo fica dizendo mas eu sou português porque sou filho de português. Eu acho que existe uma incompreensão de quem somos nós enquanto país, enquanto o que queremos por esse país. E eu acho que foi por esse processo exploratório que a gente viveu. Olha a história da gente. É o ciclo da cana de açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo da café. São ciclos econômicos exploratórios que é dividido a nossa história. E eu acho que a gente tem que todo dia construir esse processo de descolonização na cabeça da gente para chegar a algum lugar. Você ter trazido e ter no seu elenco uma mulher negra descendente de africanos e ser portuguesa e ter aprendido a história do Brasil pela via do colonizador, isso não foi enriquecedor para você? Nossa, foi um presente do destino. A Zua ela chegava no set, ela trazia uma energia para o set que contaminava todo mundo e quando eu fui fazer o teste com ela, a Maria Clara de Cobá que fez o cast comigo, ela ligou a câmera e a Zua começou a cantar uma música. Ela começou a cantar e eu falei, não precisa mais fazer teste, é ela que vai fazer o papel. Porque era uma atriz iluminada e ela trouxe essa iluminação para o set. E o personagem dela exigia isso. Porque o personagem dela na cadeia social estava lá embaixo. É a mulher negra escravizada. e é ali que está toda a revolta. Todo o desejo de uma revolução no Estado mais bruto. E ela que vai ter um papel primordial nesse desenvolvimento do pensamento político do Joaquim que eu não vou contar a história. E eu achei isso maravilhoso e ela trouxe isso de uma forma muito intensa. Porque é tão curioso quando a gente fala do que os africanos deram para o Brasil em termos culturais, a gente fala das religiões afro-brasileiras, da música, da capoeira. Mas nunca se fala que uma grande herança cultural que os africanos trouxeram foi o desejo de liberdade, de revolta, de revolução contra o colonizador. Os quilombos foram os primeiros lugares de resistência política nesse país. E nunca se fala disso. E eu acho que ela trouxe isso magnificamente melhor. Eu sei que o orçamento do filme foi super pequeno. Sim. Como é que você usou isso a favor? Olha, era um exercício de criatividade diário. Diário. Eu acho que, primeiramente, a gente procurou locações que não eram locações bonitas, e sim brutas. Locações que dessem uma ideia de intransponibilidade. Porque era assim o Brasil. Então, procuramos essas locações, fomos atrás delas e decidimos filmar nelas. E elas eram um grande cenário nosso. Isso foi um elemento. Outro elemento é que a gente queria que esse passado fosse, como eu falei, sujo, precário. Então, a gente passava horas investindo em deixar os dentes dos atores destruídos. Um trabalho de maquiagem profundo. A gente preferia gastar mais tempo nisso do que construir um cenário gigantesco onde a gente ia rodar uma cena e se filmar no exterior. Porque o exterior também dava uma ideia do que a gente queria de intransponibilidade. Então, foram opções que a gente foi tomando todo dia uma equipe guerrilheira que conseguiu filmar em quatro semanas esse filme, onde o normal seria oito semanas uma equipe que pegou carrapato, pegou gripe, viveu o Brasil colonial profundo com todos os seus problemas. Foi assim, com a equipe criativa, talentosa e guerrilheira que a gente conseguiu fazer esse filme com tão pouco dinheiro. Obrigado. Espero que vocês assistam.